Música Uma atividade vertical. O rapel é praticado com o uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões, vãos livres e outras edificações, como a Ponte de Ferro, que liga os municípios de Lagiado e Arroio do Meio. Música O rapel é um esporte criado a partir das técnicas do alpinismo, em que há preocupação com a segurança do praticante. O Jerônimo tem 27 anos e trabalha como auxiliar de indústria, mas nos finais de semana se encontra com os amigos para praticar esse esporte radical. Bom, a gente trabalha a semana inteira e sempre tem que ter alguma coisa para a gente fazer, para se divertir no final de semana, para chegar já animado, sabe? O esporte é show de bola, seguro, é só ter um equipamento legal, ter uma galera legal contigo, que curte a jogada e é saúde, né cara? Esporte é saúde, tudo de bom. Olha, no começo geralmente, cara, quando o cara está começando, a saída é difícil, sabe? É bem difícil, mas depois que tu pega o jeito da coisa, tu só curte, cara, só curtição, só tudo beleza, sabe? Música